Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal Maternidade Sonho de Deus. Um canal envolvido a interceder e rezar por você que recebeu o sacramento do matrimônio, mas ainda não recebeu de Deus a graça e o dom da maternidade. A você que deseja ser pai, a você que deseja ser mãe, una-se a nós em oração. Aqui no nosso canal, nós nos unimos para rezar todos os dias de segunda a sexta. Então, para você não perder nenhum momento de oração, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que o YouTube possa avisar a você durante todo o momento em que nós postarmos vídeos novos aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a vida de oração. O que você acha que é a vida de oração? E como deve ser essa vida de oração? Eu sei que para nós que somos donas de casa, que temos o nosso lar, os nossos filhos, às vezes é difícil encarar a realidade e se colocar no lugar de alguém que deseja estar em comunhão com Deus e viver essa vida de oração. Mas eu digo a você que não é difícil. Basta ter um coração aberto, escancarado e ansioso por estar na presença de Deus. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina o seguinte, a vida de oração. A oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. Nós, porém, esquecemos-nos daquele que é nossa vida e nosso tudo. Por isso, os padres espirituais, na tradição do Teuteronômio e dos profetas, insistem na oração como recordação de Deus, como despertar frequente da memória do coração. É preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Mas não se pode orar sempre, se não se reza em certos momentos, por decisão própria. São os tempos fortes da oração cristã em intensidade e duração. A tradição da Igreja propõe aos fiéis ritmos de oração destinados a nutrir a oração contínua. Alguns são cotidianos, como a oração da manhã e da tarde, antes e depois das refeições, a liturgia das horas e também aos domingos, centrado na Eucaristia, é santificado principalmente pela oração. O ciclo do ano litúrgico e de suas grandes festas são os ritmos fundamentais da vida de oração dos cristãos. Viu só, pessoal? Não é difícil ter uma vida de oração, porque a Igreja, a própria Igreja, nos propõe vários momentos nos quais nós podemos nos unir e nos lembrar de Deus. através das orações que nos são ensinadas pela nossa Santa Igreja, através das orações que nos são ensinadas através da liturgia das horas, um salmo rezado, meditado, a palavra de Deus, um minuto ali que você tira para poder ler o Evangelho do dia, meditar o Evangelho do dia, escutar aquilo que o Senhor tem a lhes falar através do Evangelho. Tudo isso é oração. O Senhor conduz cada pessoa pelos caminhos e na maneira que lhe agradam. Cada fiel responde ao Senhor segundo a determinação de seu coração e as expressões pessoais de sua oração. Entretanto, a tradição cristã reservou três expressões principais da vida de oração. A oração vocal, a meditação, a oração contemplativa. Uma característica fundamental lhes é comum, o recolhimento do coração, aquele coração totalmente entregue e abandonado nas mãos do Senhor. Esta vigília, em guardar a palavra e em permanecer na presença de Deus, faz dessas três expressões tempos fortes da vida de oração. Nas cenas dos próximos capítulos, nós vamos falar sobre cada momento de oração. A oração vocal, a meditação e a oração mental. Nós vamos tentando dar esses pequenos passos aqui no nosso canal, para que possamos aprender também, através do que nos propõe a Santa Igreja e do que nos propõe o Catecismo da Igreja Católica. E nesta hora, então, convido você a fazer esta entrega pessoal, a recolher todo o seu ser, os seus pensamentos, o seu coração e depositar no coração de Deus, no coração de Jesus. Faça deste breve momento de oração, o seu tempo de oração, o seu tempo de estar na presença de Deus, que é tão pequeno, 15 minutinhos é o tempo que nós temos para estar com Jesus agora. Então, feche os seus olhos, vai pedindo a unção do Espírito Santo, que este mesmo Espírito Santo desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, você que já é mamãe, peça ao Espírito Santo que desça sobre os seus filhos, você que está gestando, peça ao Espírito Santo que envolva e abrase o seu bebê ainda no seu ventre. Peça ao Espírito Santo que esteja contigo, que te ensine a rezar, que te ensine a orar, que te ensine a estar na presença de Jesus, estar na presença do Senhor, com todo o teu coração e com toda a tua alma, e acima de tudo, com toda a confiança que você tem dentro do seu coração. Que você possa, nesta hora, fazer deste seu pequeno momento de oração, o seu pequeno momento de descanso na presença do Senhor. Hoje nós vamos rezar com o Salmo 22, Deus Pastor dos Homens O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz repousar, conduz-me juntos às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos Ele me leva, por amor do Seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para minha mesa a vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Repete comigo este versículo. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. porque o Senhor é este Senhor que nos conduz, que nos guarda, que vela sobre nós e nos faz caminhar pelos caminhos corretos. Sim, Senhor Jesus. É em Vós que nós esperamos, Senhor. É em Vós que depositamos a nossa confiança. É em Vós, Senhor, a qual nós fazemos com que toda a nossa alma restabeleça as forças que lhes é necessária para continuar caminhando com fé, com esperança, com confiança absoluta em Ti. Nós sabemos, Senhor, que nem sempre as graças nos são concedidas conforme o nosso querer e a nossa vontade. Mas nós sabemos, Senhor, que se nós o temos como centro da nossa vida, como nosso amor, o nosso Senhor, o nosso Redentor, mesmo que as graças não nos sejam concedidas no tempo oportuno, no tempo que nós desejamos, desejamos. Nós não vamos jamais perder a fé. Nós não vamos esmurecer e nem desanimar porque o nosso amor primeiro és Tu, Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu convido nesta hora você a depositar no coração de Jesus o Seu pedido, a sua intenção. Coloque a sua intenção no coração de Jesus. peça a Virgem Maria que leve a Ele tudo aquilo que hoje te faz perder a paz, tudo aquilo que hoje te faz ficar ansioso, ansiosa, tudo aquilo que hoje te traz contrariedades. A palavra é essa, contrariedades. Coloque no coração de Jesus através das mãos da Virgem Maria. Ela leva ao Senhor todos os seus anseios, vocês podem ter certeza disso. Não se desesperem se a graça ainda não chegou. Confiem, confiem no Senhor, porque assim como nos ensina aqui no versículo 3, é Ele quem restaura as forças da nossa alma. é o Senhor que nos faz caminhar pelos caminhos retos e nos leva por amor do Seu nome. Nós não estamos sós e nem podemos nos sentir abandonados ou órfãos, porque nós temos um Deus que olha com amor e com misericórdia para cada um de nós e prepara para nós a mesa à vista de nossos inimigos. Diga ao Senhor, Vós sois, Senhor, o nosso refúgio, no qual eu deposito toda a minha confiança, toda a minha esperança. Amém? Rezemos juntos uma Ave Maria pedindo a intercessão gloriosa da Virgem Mãe de Deus que ela interceda por cada um de nós junto a Teu Filho, nos concedendo as graças, as vitórias, os milagres que nós tanto buscamos e necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigada a você que permaneceu conosco até o finalzinho deste nosso momento de oração. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Fique com Deus, fiquem na paz.